Olá, meu nome é Denise Salles. Eu sou professora do Setor de Russo do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Juntos, vamos começar agora o curso Leitura, Análise e Método, Anton Tcherhoff e Liev Talstoi. Durante as atividades, vamos ler e analisar traduções de quatro contos da literatura russa. Pamonha e Angústia de Anton Pavlovich Tcherhoff e Nevaska e o Patrão e o Trabalhador de Liev Nikolaev de Talstoi. O que é conto? Qual a importância do conto na literatura russa do século XIX? Quem foi Tcherhoff? Quem foi Talstoi? Essas são algumas das perguntas que vão orientar o nosso trabalho. O conteúdo está dividido em módulos descritos em detalhes no programa do curso. Esperamos você! Tchau! Tchau!